Fala pessoal, me chamo Nathan, sou do Rio de Janeiro e vim aqui fazer o vídeo sobre a capa que eu comprei recentemente A capa do Playstation 5, do God of War Eu gostei bastante da capa, tá? A capa é muito boa, de ótima qualidade Ela cobre bem o Playstation, não deixa nenhuma parte sem estar coberta E também tem um ótimo pano, um tecido maravilhoso E eu gostei bastante dela, produto de qualidade, tá? Fica aí meu feedback sobre o produto, muito bom, nota 10